Selma Pontes, seja bem-vinda a Platina Nunes. Obrigada, amiga Vidya. Obrigada pelo convite. Vamos começar do princípio. Nome, idade, bilhete de identidades, assim podemos dizer. Nome completo? Selma Lizette de Vasconcelos Pontes. Tenho 33 anos, natural de Luanda. Já sou atriz desde 2003. Quer dizer, comecei pequenina. Na altura estudava no Zingambandi. Comecei ali pequenina mesmo no teatro com o Inok, com o Adelino Caracol. Mas depois parei um tempinho, dediquei mais o desporto. Estava a jogar ténis e outras coisas mais. Mas depois voltei em 2003, fiz naquele resgate. E quando é que surgiu a paixão pela televisão por fazer novel? Olha, eu já desde pequenina pegava em micros, tentava imitar outras pessoas a falar. Eu via na rádio, eu via sapatos altos. Sempre queria ser outra pessoa. Um dia que eu punha um lenço e fingia que era uma senhora. Outro dia eu punha um chapéu e já era um rapaz. Então acho que isso já vem desde pequenina. Eu sempre fiz, acho que já tinha uma coisa de artista por dentro. Não era bem definido se era para atriz, se era para cantora. Mas já tinha ali algo que queria aparecer. Que nem artística. As pessoas falavam, oh, Selma Pontes, tudo bem? As vezes até nem chamam Selma Pontes, era o nome do personagem. Oh Lolita, tudo bem? Ei, essa doença é mesmo assim? É a doença do século que está matando. Calma, tem retrovirais, tem coisas que vão te curar, tem os medicamentos. E eu olhei a tentar explicar. Não, eu não sou protagonista da doença. Eu sou autofa da simulação, eu sou atriz. Não, mas não faz mal. Continua em uma simulação, simula bem. É que as pessoas não entendiam. E me chamavam a moça do Sida na rua. Olha que é uma moça do Sida. Meu Deus, mas pronto. Mas depois do Sida, eu não vou diretamente para o Enda. Eu ainda fiz filmes. Como é que recebeu o convite para fazer parte desta grande amiga? Olha, eu fiz o casting. Fiz três castings para diversas personagens. Mas começou a mudar porque havia pessoas que não se enquadravam num personagem. Eles se iam tirando e punham para fazer outro casting. E eles depois viram. Não, mas tu... Eles nem sabiam que eu seria capaz de fazer o papel de uma empregada. Tanto mais que... Tem pessoas que dizem. Você não vai fazer o papel de empregada? Não. Tens que fazer o papel de uma moça assanhada. Isso porquê? Por causa de outros personagens que eu já trazia do Sida. Como é que foi interpretar a Sila? Ai, foi muito bom. Olha, eu imitei muito a minha empregada na altura. Eu tinha uma empregada que sempre que falasse comigo, ela estava sempre a enrolar as mãos. Ai, Dona Salma. Eu não sei. Ela estava sempre a pegar no cabelo. E eu fui buscar esses tiques nela. E a maneira de se posicionar, mostrar que o patrão é superior à tendência. As pessoas inclinarem, ouvirem, baixarem a cabeça. E eu tive que mudar tudo isso. Tive que mudar a maneira de falar. Tive que mudar a postura, os gestos. Ela gesticulava muito. Eu, no mundo normal, não estou sempre a gesticular. Então, foi bom. E as bases também saíram do teatro. São muito a base do teatro e do Sopsida. Porque no teatro, anteriormente, nós fazíamos muito esses personagens, assim, básicos. Então, foi mesmo uma escola. Aprendei muito no teatro e levei tudo ali para a televisão. Foi uma experiência muito forte. E nós ficamos um ano fora da Angola. Ficamos afastados da família, de amigos. Praticamente convivemos ali. Aquilo até nós chamamos de Big Brother. Convivemos ali com pessoas que, pronto, que nós mal conhecíamos. Tinha alguns que já... Eu já conhecia a Irena Moreno, né? Já conhecia outras pessoas, já tinha trabalhado com alguns. Mas tem outros que não, que eu não conhecia de lado nenhum. Mas, pronto, criamos aquele laço, ficamos amigos. E foi bom aprender aquilo. Tu até cresces mais como um ser humano, né? Uma grande bênção que aconteceu foi a minha participação no Festival Lusófono de Teatro. Nós fomos... Fui com o Grupo Rasgarte. Foi no Brasil. No Brasil, em Piauí. Fomos representar Angola, em Teresina. E fomos aplaudidos de pé. Vocês adoraram. Então, vamos à peça Hamlet, que é um clássico do William Shakespeare. Eles já viram. Já viram o Hamlet interpretado por russos, por portugueses, até monólogos, musicais. Mas eles adoraram porque nós levámos tudo de frente. Foi num contexto africano, com roupas tradicionalmente africanas. E eles gostaram porque nós fizemos ali um incesto com as pés, o drama, a vingança, o amor. E eles adoraram mesmo. Aplaudiram-nos de pé. Mesmo com o nosso português, que eles dizem que não entendiam. Entenderam muito bem. E fomos bem, bem, bem recebidos, sim, senhora. São Apontes faz parte do enenco da minissérie que é Macongo. Fala um bocadinho sobre essa sua participação. Cheiro de Macongo. O meu personagem será da dona... Eu seria a dona do Mussalão do Caponeireiro. Que está ali dividida entre as amigas. Porque uma é amante, a outra é a mulher, a conselheira. Mas depois aí no fundo vem mais uma história que vocês vão se surpreender. O público pode esperar uma ótima cena. Pode, pode sim, senhora. Com uma trilha sonora aí do Jeff Brown, essa é top. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.